Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição da Revista Eletrônica, o programa Malu Rodrigues Visita. E você, acompanha comigo o que preparamos para esta semana. Nessa campanha educativa que a gente faz mensalmente, esse mês nós vamos trabalhar com o tema de glaucoma. Esse ano nós estamos aí trazendo a feira para o Alarme, que é uma associação de menores aqui de Rio Preto. Hoje vamos fazer um bacalhau e um bacalhau tipicamente português. O programa está imperdível, você não vai sair daí, não é mesmo? Nós já voltamos. Meu amor, minha mãe, o melhor presente para ela está no Rio Preto Shopping. Grandes marcas, várias opções de lazer e a chance de ganhar um carro zero quilômetro. Rio Preto Shopping, neste mês das mães, experimente ser mais feliz. Venha estudar na única faculdade com IGC 4 de Rio Preto. Vestibular de inverno 2014, Unilago. Provas 25 de maio. Informações e inscrições pelo site. Unilago.com.br barra vestibular. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. O doutor Carlos Figueiredo, referência mundial em cirurgia de catarata, está atendendo em novo endereço. Avenida José Munia 6350. O Dólios Hospital Dia, um dos centros cirúrgicos de oftalmologia mais modernos do Brasil, oferece aos pacientes os melhores equipamentos para exames diagnósticos e os mais modernos aparelhos para cirurgias, além de uma equipe altamente capacitada. Mais informações, 3201-9999. Dólios, referência máxima em oftalmologia. E o programa hoje está aqui no CORE, Centro Oftalmológico Humanizado de Referência. E ao meu lado, o doutor Guilherme Kiel, que é o nosso consultor de oftalmologia de saúde ocular no programa. Como é que vai, doutor? Muito bem, e você, Malu? Tudo bem. Esse mês, então, é a glaucoma? Nessa campanha educativa que a gente faz mensalmente, né, esse mês nós vamos trabalhar com o tema de glaucoma. E o que é a glaucoma? O glaucoma consiste em uma atrofia progressiva do nervo óptico, tá? O nervo óptico é o que transmite o estímulo luminoso, o estímulo da imagem até o cérebro, tá? Se o nervo óptico não estiver funcionando, mesmo que o olho esteja tudo normal, é como se você ligasse um aparelho num local que não tem energia elétrica. Não vai transmitir o estímulo visual. Mas acomete crianças também ou são adultos? Sim. Existem várias formas de glaucoma. O glaucoma congênito, a criança já nasce com glaucoma, tá? Existem glaucoma pigmentares, existe glaucoma juvenil, que aparecem em idades mais jovens. Mas o glaucoma mais grave, pelo fato dele ser silencioso, é o glaucoma crônico simples. O da criança, quando ela nasce, ele não é silencioso? Ele dá pra detectar. Dá pra detectar. Dá pra detectar porque tem vários sinais. A criança já apresenta lagrimejamento, um olho maior do que o normal, a córnea embaçada. Então dá pra detectar. E doutora, hoje ainda existem muitas pessoas que não visitam o oftalmologista? Ah, sim. Nós temos uma população ainda que ela não é tão esclarecida, né? No caso do glaucoma, é importante essa consulta anual porque a gente avalia o estado do nervo óptico, né? E avaliando o nervo óptico, o nervo óptico apresenta sinais importantes dessa doença. Quando a gente suspeita dessa doença, vários exames são feitos pra ver se a pessoa tem ou não. Um fator muito importante é a hereditariedade. É uma doença que, se alguém na família tem glaucoma, todos têm que se preocupar mais. Tá certo? Além disso, no exame preventivo, um dos maiores fatores de risco do glaucoma é a alteração na pressão ocular. Quando a pessoa tem a pressão ocular mais alta do que o normal, fatalmente ela vai ter lesão de nervo óptico. Então, aqui nós... Mas se fizer o tratamento a tempo, não? Se fizer o tratamento a tempo, não. Você detectou e começou a tratar, então... Quer dizer, basta tratar. Basta tratar. E hoje a gente tem uma gama grande de tratamento de glaucoma. A gente tem colírios extremamente eficazes. Quando os colírios não são eficazes, a gente faz a opção por aplicações de laser para melhorar a drenagem do ovo moracoso. E depois do laser, se o laser não é eficaz, existe a possibilidade de uma cirurgia que resolve. Existe a possibilidade de cirurgia que você controla a pressão ocular, melhora a vascularização do nervo óptico e impede que a doença se instale. E doutor, e aqui no CO, só para dar esse gancho, existe um time todinho de oftalmologista que faz uma consulta a um preço acessível que todo mundo pode pagar, né? A gente tem hoje equipamentos que fazem parte da consulta normal, que facilitam muito esse tipo de diagnóstico. A pessoa entra, depois de ser feita a identificação, o cadastro dela, ela vai passar para uma sala de pré-consulta, que a gente chama. Lá é feita, todos os pacientes é tirado a foto do nervo óptico através de um retinógrafo não midriático, que é o que tem de mais novo na evolução. Esse retinógrafo, quando a gente suspeita, a gente já faz uma foto imediatamente, uma foto em 3D, que você vê esse nervo óptico, que é a avaliação mais importante do glaucoma, se há alguma escavação, se há alguma área de atrofia, a profundidade dessa atrofia, então dá para a gente ver tudo. Isso na consulta já, já faz parte da consulta. Aí ele é feito a medida da pressão ocular através de um tonômetro de sopro, que nossos tonômetros estão bem aferidos, bem confiáveis. Depois é feita a medida do comprimento axial do olho, através do alto refrator e da curvatura da córnea, e até a espessura dessa córnea é feita. Isso faz parte da consulta de rotina. Quer dizer, quando ele entra na sala do oftalmologista, ele já tem, o nosso oftalmologista tem todos os dados dessa tecnologia que foram colhidos pelos nossos técnicos. Isso torna a nossa consulta rápida e extremamente eficaz no sentido de segurança. Bom, mas o córnea não é só glaucoma, né? Tem todo o atendimento em oftalmologia e tem também aqui o atendimento para catarata ou para cirurgia. Hoje a gente praticamente faz todas as cirurgias de oftalmologia. As redes de cor estão preparadas para fazer todas as cirurgias na especialidade na oftalmologia. E como a gente tem um trabalho grande a nível de Brasil afora, a gente adquiriu muita experiência. A gente adquiriu muito treinamento, vamos dizer assim. A cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, né? A cirurgia hoje de catarata a gente leva em torno de 5 minutos para fazer. Não importa o grau de dureza dessa catarata, mas é em torno de 5 minutos que a gente leva. Ali a pessoa fica sofrendo e tem medo e não é bem por aí, né? Rapidinho, sai sem o óculos daqui. Hoje a gente tem um biômetro, que é um aparelho que calcula o grau da lente que a gente implanta numa cirurgia de catarata. O nome dele é LENSTAR, é o que tem de mais evoluído para esse cálculo e que nos dá uma segurança para livrar o paciente do óculos, além de livrá-lo da catarata. Além disso, hoje a gente trabalha praticamente só com lentes da Alcon. Que eu tenho de melhor no mercado. É o que tem de melhor no mercado. A lente da Alcon, além dela ser uma lente esférica, hidrofóbica, é a lente que dá menos reação dentro do olho, é a lente que permite uma correção segura do grau para levar o paciente do óculos. Quando você fala o que tem de melhor, todo mundo já pensa num cifrão enorme. Uma cirurgia de catarata, uma cirurgia para livrar a pessoa do óculos, é uma cirurgia cara? Eu diria, ela custa mais do que 1.500 por olho, por exemplo? É, veja bem, eticamente a gente não pode, mas nas nossas unidades a gente procura garantir a acessibilidade dos pacientes a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de lente, de cirurgia, que torna a maioria da população acessível. Bom, então ligue aqui e converse. Sim. Eu pergunto isso, doutor, porque eu penso assim, muitas vezes, eu mesmo penso que é caríssimo. E não é a realidade. Não é a realidade. Hoje a tecnologia está tão avançada, é a coisa tão acessível, que mais pessoas podem se beneficiar. Isso é importante falar, né? Claro, claro. O fato da gente fazer muita cirurgia de catarata, porque a gente pegou um trabalho no Ministério da Saúde Brasil afora, e a gente chega a fazer mil cirurgias por mês de catarata. Então a gente adquiriu uma experiência muito grande nesse tipo de cirurgia. E a gente viu como é melhor operar uma catarata no início do que operar uma catarata mais dura, mais velha. Então a gente tenta estimular as pessoas a fazerem a cirurgia mais precocemente. Então o que eu digo para os pacientes, eu falo, você está em torno dos 60 anos, o seu cristalino, que é onde dá a doença da catarata, que é a lente natural dos olhos, ele já começou a embaçar. Eu tenho pacientes, às vezes com 40 e poucos anos, que eu já troquei o cristalino até mais jovem, porque catarata existe catarata em mais jovem, mas mesmo começou a perder a transparência o cristalino, e eu falo, já troca, porque é um cristalino mais velho, endurecido, é mais difícil a cirurgia e os riscos são maiores. Quer dizer, quanto mais cedo fizer, melhor. Melhor. E a grande vantagem é essa hoje. Com essa tecnologia que você livra o paciente dos óculos, você dá uma qualidade de vida muito melhor. A cirurgia refrativa que a gente fala, que é a cirurgia que livra o paciente do óculos, vai passar por essa cirurgia e já está passando. Já está passando. A evolução das lentes intraoculares multifocais está muito rápida e eu creio que a partir dos 40 anos a grande maioria das pessoas vai acabar operando para se livrar do óculos. Por quê? Você está investindo em qualidade de vida. Você está acordando, já vendo o seu celular, já vendo o seu rádio relógio, já está olhando tudo e enxergando bem. Até para jogar bola, jogar com brincadeira e pongo, brindar com as crianças, para tudo. Para tudo, para tudo. Nossa, o que eu já operei de gente que joga vôlei, esse pessoal de terceira idade que joga vôlei, que não conseguia visualizar direito. Poxa, melhora muito a qualidade de vida. Eu acho que nós médicos, primeiro, a gente tem que procurar, está sempre investindo em tecnologia, e procurando garantir o acesso da maioria da população. Então, doutor, foi um prazer vir novamente aqui no Cor. Obrigada por mais essa entrevista e contamos sempre com suas dicas no nosso programa. O pessoal adora dicas de saúde, sabia? É, mas é bacana mesmo. Bacana, bacana. E a gente tem um prazer enorme em passar. Eu acho que nós só vamos transformar esse país num país melhor o dia que a gente trabalhar muito com esclarecimento, com campanhas educativas, e com tentar levar a maioria das pessoas essas coisas boas, né? Que a tecnologia oferece. Então, obrigada, doutor. E você não saia daí, que nós voltamos já. Meu amor, minha mãe, o melhor presente para ela está no Rio Preto Shopping. Grandes marcas, várias opções de lazer e a chance de ganhar um carro zero quilômetro. Rio Preto Shopping. Neste mês das mães, experimente ser mais feliz. Há 15 anos, a Bela Capri inovou ao oferecer sabores finos a uma pizza, mostrando que pizza não é tudo igual. Suas receitas criaram uma nova categoria de pizzas, conhecidas como pizzas gourmet, uma pizza com sabor e aroma inigualável. Bela Capri Pizza e Pasta. Ligue 3214-9999. Olá, pessoal de São José do Rio Preto, pessoal da Academia Swim Gym. Sejam bem-vindos à Metodologia Gustavo Borges, mais novo parceiro da nossa metodologia, do nosso trabalho. Espero que vocês gostem bastante. vamos fazer um trabalho muito interessante, muito focado no desenvolvimento dos filhos, dos alunos, dos adultos e todos vocês que estiverem em contato com o nosso método e com a Academia Swim Gym. Grande abraço a todos vocês. Um prazer. Agora, você acompanha comigo um bate-papo com a Angélica Mussi, que anuncia a Construíc Empreendimentos Imobiliários, que acontece na próxima semana. Esse ano nós estamos aí trazendo a feira para o Alarme, que é uma associação de menores aqui de Rio Preto. Nós vamos trazer todos os lançamentos hoje que o mercado está propondo, cartas de crédito para serem adquiridos esses imóveis. e o que nós temos lá? Construtoras, incorporadoras, imobiliárias, apresentando esses produtos. Quer dizer, a pessoa que vai até lá, uma pessoa comum pode, nessa feira, encontrar todos os lançamentos que estão acontecendo em Rio Preto e região, num único lugar, é isso? Isso. Na realidade, nós temos lá, desde a compra da casa própria, como até para investimento, por exemplo. Hoje as pessoas têm uma trajetória com as construtoras desses lançamentos, onde ela paga-se uma parte para a construtora, e quando depois a construtora entrega o imóvel, ela faz uma carta de crédito para ter esse financiamento desse saldo devedor. E aí o que acontece? Ela aloca esse imóvel, e com a alocação, o valor da alocação, ela paga a mensalidade do financiamento. Então isso explica todos esses investimentos que acontecem em Rio Preto hoje. As pessoas, na realidade, estão comprando para investir, elas estão fazendo a poupança em imóveis, é isso? Isso. Inclusive, nós recebemos muita gente de fora. Hoje, as cidades da região que nós temos hoje, que são grandes, nós estamos aí recebendo muita gente investindo na nossa cidade. E isso faz com que esse mercado fomente cada vez mais. Porque você tem a opção de comprar esse imóvel, como eu disse, e você ter isso como uma renda. E você não precisa descapitalizar. Nós temos aí lançamentos em Badibacite, Cedral, Mirassol, Uxoa, Catanduva. Então nós temos essas opções, onde as pessoas também, porque tem muita gente que tem raiz, né? Agora vamos falar da parte bacana da Construir, quer dizer, não que comprar não seja bacana, não comprar um imóvel, mas aquela parte social do alarme. Vocês vão fazer várias ações em prol do alarme? Isso. Na realidade, nós já começamos, nós viabilizamos lá um jardim, que seria num espaço onde nós vamos fazer o evento. É um jardim lá, que é mais ou menos uns 100 metros quadrados de paisagismo que nós fizemos. Nós vamos trabalhar também no dia do evento a arrecadação de garrafas PET, de papel e latinhas. para que isso possa, eles podem reaproveitar isso. E vamos também ter um espaço lá para que eles comercializam os produtos que são feitos pelas crianças no alarme. E a feira vai ser quando a entrada é de graça? Todo mundo pode participar? Isso. Nós vamos fazer o evento no dia 23 e dia 24. O horário de funcionamento vai ser das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita e tem esse recolhimento desse material que nós falamos. Então, bacana. Convida todo mundo para encerrar. Sim, nós vamos estar de portas abertas dia 23 e dia 24, das 10 às 18 horas. O local do evento vai ser o alarme. Esperamos vocês lá. A dica de hoje aqui do Centro Estético, Márcia Murayama, é a carboxoterapia com o aparelho Ares. É uma injeção de gás carbônico, um tratamento invasivo, porém super seguro, eficaz no tratamento de celulite, gordura localizada, olheiras, flacidez e principalmente estrias. Tem dado um resultado muito bom em estrias, tanto recentes quanto antigas. Venha conferir. Estamos aqui na Avenida Silvio Della Rovere, 271, próximo à portaria do condomínio Figueiro. O telefone é 3022-5344. Mais saúde no Malu Rodrigues Visita. Dica da cardiologista doutora Valéria Braile. Olá, doutora! A hipertensão é uma doença que acomete grande parte da população mundial e aqui no Brasil não é diferente. A hipertensão é o inimigo invisível, porque até dar sintomas e aparecer em algumas doenças, muito já se passou. É muito raro que as pessoas saibam que têm hipertensão no início dessa doença. A pressão começa a subir e o indivíduo não sente que isso está acontecendo. Por isso, é muito importante que a partir dos 35, 40 anos, uma vez por mês assim, possamos ter a medida da nossa pressão arterial. que o exato é ser feito nos braços, aqueles aparelhos de pulso não são muito confiáveis e que você faça isso pelo menos uma vez a cada 30 dias para evitarmos que você descubra que tem hipertensão depois de muito tempo da doença já instalada. Para as pessoas que têm familiares que apresentam hipertensão e que desde jovem já iniciaram esse quadro de pressão alta, é interessante aferir a pressão mesmo antes dos 35, 40 anos, porque tudo aquilo que é acima de 13 por 8, 14 por 9, já começa a interferir nas nossas artérias, no nosso coração, no nosso cérebro, no nosso rim. Então, fica aí a dica de hoje. Você está assistindo o programa Malu Rodrigues Visita. Acompanhe também o nosso blog que é atualizado diariamente várias vezes por dia com a melhor agenda da região. malurodrigues.tv.br E siga-nos também na nossa fanpage no Facebook. E não saia daí, eu volto já! Promoção de Arrasar! É a receita premiada das óticas Diniz! Sua receita vale R$ 70,00 na compra de seus óculos de grau. Consulte um oftalmologista, traga sua receita e ganhe R$ 70,00 na compra de seus óculos novos. Aproveite e renove seu visual. Óculos de grau completo em 6 parcelas, sem entrada e sem juros. Receita premiada Óticas Diniz! Óticas Diniz! A maior rede de óticas do Brasil! Você que está pretendendo construir, reformar ou pintar seu imóvel, faça seu orçamento com a empresa Comando Projeto e Construções. Há 34 anos atuando no mesmo ramo de construção civil. Na Comando Projeto e Construções, você encontrará todos os profissionais adequados para a sua obra, serviço de engenharia e todos os profissionais do básico ao acabamento, inclusive reforço estrutural, sendo obrigatório ter regularização de toda a documentação do seu imóvel perante o órgão público o Habits. Para entrar em contato, 3021-3650-3033-9393. Sr. Milton. Confiança e experiência aliadas ao conhecimento fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974, no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. E agora, o quadro mais esperado do programa, o quadro Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Braile Biomédica apresenta Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Olá, então, cá estamos para mais um programa Bom Apetite. Hoje vamos fazer um bacalhau e um bacalhau tipicamente português, apesar de nós, lá no final, darmos uma apresentação diferente e termos feito essa forma original de o apresentarmos. O bacalhau aparece das mais variadas formas, congelado, salgado, e também com espinha ou sem espinha. Neste caso, estou usando um gado de uma rua que, como disse, já está sem espinha porque realmente para o bacalhau abraz é essencial que não tenha espinha nem a pele para que ao misturar não se encontre nenhuma espinha e que seja até bastante perigoso. Então, aqui tenho os meus condimentos. Vou começar pelo final que vai ser para essa cama que nós vamos fazer. Tenho aqui pimentão tricolor, aqui um ovo cozido desfeito, a salsinha, uma noz moscada, sal, pimenta e a nossa batata palha. E depois tenho uma cebola que é uma cebola simples. É colocar um pouco de azeite em baixa temperatura e quando ela perde aquela cor de textura branca da cebola, confitá-la devagarinho, deixar ela cozinhando devagarinho sem deixá-la queimar que vai ser a nossa base. E aqui tenho para a nossa receita dois ovos já mexidos e vamos começar então por preparar enquanto nós vamos preparar essa cama de braço, nós vamos confeccionar o bacalhau. Poderia ser de várias formas. Ele aqui foi escaldado de 3 a 4 minutos para escaldar o bacalhau em água quente. Já está com esta textura agradável que vocês veem, limpo. E eu vou usar o forno. Eu vou colocar neste momento simplesmente o bacalhau mergulhado neste azeite, dou-lhe uma volta, mergulho ele e vou deixá-lo já no forno. A que temperatura? Pois 130, 140 graus na vossa casa, a partir de 6 minutos se a posta for, depende do tamanho da posta, mas vou começar a preparar a cama de braço. Então a cama de braço começa por onde? Vamos começar aqui com a nossa cebola que já tem azeite. Vou já temperá-la, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e vou pegar aqui no meu relador e a noz-moscada que nunca pode faltar. Deixo alourar um pouco a cebola e vou agregar as minhas batatinhas, um pouco de salsinha, o empratamento. Então essa é que é a nossa forma diferente de fazer este bacalhau à braço. Com o pimentão vou criar uma basezinha. Ovo cozido ralado e para reforçar o sabor um pouquinho de salsinha. Azeite extra virgem. A nossa base de cebola batatinha palha está pronta. Vou mais uma mexida aqui nos nossos ovos. É essencial não ficar um omelete, ou seja, é muito rapidamente e temos a nossa cama pronta. Vou colocar a cama aqui. Vou meter o bacalhau que já está no forno como nós dissemos aproximadamente 6 a 7 minutos a 150 graus e aqui temos uma posta de bacalhau gados-mourroa em perfeita condição com uma textura super agradável. Com um pouco de azeite. espero que tenham gostado até a próxima. Braile Biomédica apresentou Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro Bom Apetite Você acabou de assistir o programa Malu Rodrigues visita aqui pelo NET Cidade. Quer rever o programa? Quer assistir alguma matéria mais antiga? Vá até o nosso site malurrodrigues.tv.br e lá você acompanha também o nosso blog que é atualizado diariamente várias vezes por dia com a melhor agenda da região. Siga-nos no Facebook aqui vai o endereço da nossa fanpage e te vejo no próximo programa. Obrigada pela companhia. Música